9 minutos, vamos cantar parabéns para quem fica mais experiente e assopra a velhinha nesta terça-feira. Olha, este aniversariante é especial, ou esta aniversariante é especial, né? É um recado do seu esposo, o Armando, mandou um parabéns todo dedicado ali para Adriana Salvador, lá do bairro da Praça, que completou mais um ano de vida. Parabéns para você, Adriana, e o Armando tá amando! Parabéns para a Isadora Leal, muitas felicidades, Isadora! Felicidades para a Amable Costa, que também fica mais experiente hoje, parabéns para você, Amable! A Anne Caroline também tá inaugurando Idade Nova, parabéns para você, Anne! Felicidades para o nosso amigo contador Luan Santos, fica mais experiente hoje, deve pagar bolo pra gente! A Shirley Santana, lá de São João Batista, jornalista, parabéns para você, Shirley! Muitas felicidades!